Olá pessoal, tudo bem? Então aqui eu vou fazer algumas leituras métricas utilizando aí do Pozzoli, tá? Então vou fazer com um movimento métrico para que você possa praticar. Eu gosto sempre, indico para os meus alunos que tocam instrumento de soco e até mesmo quem toca violão e teclado, tá? Ou piano. Você fazer o trabalho, o útil ao agradável, fazer o trabalho de leitura, no caso quem é soco, com o bocal ou a boquilha do instrumento. Por quê? Você vai trabalhar a questão da flexibilidade do golpe de língua, tá? Então, do, 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 no caso do violão, guitarra, você vai pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E você vai aumentando a velocidade. Isso aí vai te ajudar de duas formas. A questão da leitura, da figura de som, tá? E a questão também da sua empunhadura no instrumento, tá bom? Então vamos fazer a leitura aí. Vou colocar aqui o metrônomo a 80 BPM, tá? Então você que está começando agora, pode assistir, acompanhar, depois coloca na sua velocidade, tá bom? Então, primeira coisa, sempre procure bater, tá? Vou colocar minha mão assim, pra você poder visualizar eu fazendo a batida do primeiro tempo. Então seria... Tá tá tá, tá tá tá, tá 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 Bom, quem toque instrumento de sopro, procure trabalhar a respiração diafragmática também, tá bom? É importantíssimo. Então, vou exagerar um pouquinho agora na respiração diafragmática pra que você que é músico de sopro ou até faz aula de canto, né? Possa também utilizar. Então, como é pausa de dois tempos agora, fica legal eu exagerar. Então, vou exagerar aqui na minha inspiração pra que você verifique como eu devo fazer. E quando você for pegar o seu instrumento, poxa, vai ficar legal porque você já está acostumado a fazer a questão da respiração na leitura médica. Então, ó, compasso ternário. Eu procuro colocar o meu metrônomo sem aquela marcação do primeiro tempo porque fica direto, então eu não preciso nem mexer no metrônomo, tá? Eu preciso só da batida. Tata, 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 tata 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 E aí Tata, 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 t Tá um.